ONU denuncia alta taxa de feminicídios no mundo A ONU revelou que em 2023, ao menos 85 mil mulheres adultas e jovens foram assassinadas de forma intencional em todo o mundo, uma média de 140 mortes por dia, ou uma a cada 10 minutos. Segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e da ONU Mulheres, este é um nível alarmante de violência, grande parte das quais poderia ter sido evitada. O estudo destaca que o lar continua sendo o local mais perigoso para as mulheres, com 60% dos assassinatos sendo cometidos por cônjuges ou outros membros da família. O relatório revela que o fenômeno atravessa fronteiras e afeta todas as classes sociais e faixas etárias, com o Caribe, a América Central e a África sendo as regiões mais afetadas. Nas Américas e na Europa, a maioria dos feminicídios é cometida pelos parceiros das vítimas, enquanto em outras regiões, como a Ásia, outros membros da família são os responsáveis pelos crimes. Muitas vítimas relataram ter sofrido violência física, sexual ou psicológica antes de serem mortas, sugerindo que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com medidas como ordens judiciais. O estudo revela que, apesar dos esforços em diversos países, a taxa de feminicídios permaneceu estagnada ou diminuiu levemente desde 2010, indicando que essa violência está enraizada em práticas e normas culturais difíceis de erradicar. A diretora da ONU Mulheres, Sima Barrus, afirmou que os feminicídios não são inevitáveis e pediu a intensificação da legislação e melhorias na coleta de dados sobre o tema. No Brasil, 21% das mulheres já foram ameaçadas de morte por parceiros ou ex-parceiros, revela a pesquisa Medo, Ameaça e Risco, do Instituto Patrícia Galvão. Entre as vítimas, 60% romperam com os agressores, sendo esse percentual maior entre mulheres negras. Apesar do medo, apenas 30% das vítimas registraram boletim de ocorrência e 17% solicitaram medidas protetivas. Segundo o levantamento, 60% das mulheres acreditam que a sensação de impunidade colabora para o aumento dos casos de feminicídio. Além disso, 90% das participantes relataram que os assassinatos de mulheres cresceram nos últimos cinco anos. Histórias como a de Zilma Dias reforçam os números. A diarista perdeu uma sobrinha assassinada pelo ex-companheiro da jovem e, mais tarde, descobriu que seu próprio agressor havia matado outra parceira. Ela relata ter sofrido diversas formas de violência antes de conseguir romper com o ciclo. A pesquisa também mostra que, embora 80% das brasileiras reconheçam a rede de atendimento às mulheres como eficiente, elas consideram que essa estrutura não atende à demanda. A íntegra do estudo está disponível no site do Instituto Patrícia Galvão. Mulheres em situação de risco podem buscar ajuda pelo telefone 180, Delegacias Especializadas ou a Casa da Mulher Brasileira, com unidades em 10 cidades do país. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira, dia 29 de novembro. A segunda parcela será depositada entre o dia 1º e o dia 20 de dezembro, conforme estabelece a legislação trabalhista. O pagamento do 13º salário movimentará, em 2024, R$ 321,4 bilhões na economia, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A média paga a cada trabalhador será de R$ 3.096,78. O benefício é destinado a trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Para os empregados, o direito é garantido após 15 dias de trabalho no mês, com o valor sendo calculado de forma proporcional, caso o trabalhador não complete os 12 meses na mesma empresa. Trabalhadores afastados por licença-maternidade, acidente ou doença também têm direito ao benefício, e as demissões sem justa causa asseguram o pagamento proporcional. A primeira parcela do 13º é livre de descontos, enquanto a segunda pode sofrer tributação de Imposto de Renda, INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Aposentados e pensionistas do INSS já receberam a antecipação do benefício entre abril e junho deste ano. O cálculo do 13º considera como mês completo qualquer período superior a 15 dias de trabalho, conforme a Lei 4.090, de 1962. Faltas não justificadas por mais de 15 dias podem reduzir o valor do benefício. O ex-coach Pablo Marçal, que foi candidato a prefeito de São Paulo em 2024 pelo PRTB, afirmou aliados em reuniões fechadas que sua filiação à União Brasil já está acertada. Marçal, que projeta disputar a presidência em 2026, vê na abrangência nacional da União Brasil uma plataforma importante para viabilizar seu projeto político. O União Brasil é o segundo maior partido em tamanho de bancada na Câmara dos Deputados entre as siglas de direita, ficando atrás apenas do PL. Marçal e o União Brasil iniciaram negociações em abril. Um dos pontos fracos de sua candidatura em 2024 foi sua vinculação ao PRTB, partido com poucos recursos financeiros e sem tempo de TV, além das acusações contra seus dirigentes, que são supostamente ligados à facção criminosa PCC. O União Brasil se apresenta como uma alternativa atraente para Marçal, já que o partido não possui líderes nacionais dominantes, o que abriria espaço para o ex-coach se destacar. No entanto, Ronaldo Caiado, governador de Goiás pela União Brasil, também se coloca como pré-candidato à presidência em 2026. Uma possível negociação entre ele e Marçal deverá aguardar o desfecho de processos que podem afetar a elegibilidade do empresário, incluindo o caso de um laudo médico falso, divulgado contra o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, durante as eleições municipais. Acidente com um ônibus na Serra da Barriga deixa 17 mortos e 29 feridos. Um acidente envolvendo um ônibus que transportava moradores da Serra da Barriga em União dos Palmares a Lagoas resultou em 17 mortos e 29 feridos, incluindo crianças e adolescentes. O veículo capotou e caiu em uma ribanceira na tarde desse domingo, dia 24 de novembro. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, 16 pessoas morreram no local, enquanto uma gestante foi levada ao Hospital Regional da Mata, mas também não resistiu aos ferimentos. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou a tragédia e decretou o luto oficial de três dias. Em nota, ele afirmou, recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. O governador determinou mobilização total do Estado com apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes de saúde para atender as vítimas. Em razão do acidente, a Secretaria de Educação de Alagoas suspendeu as aulas nas escolas estaduais de União dos Palmares nesta segunda-feira, dia 25 de novembro. A Polícia Civil de Alagoas abriu inquérito para investigar as causas do acidente. A Delegacia Regional de União dos Palmares está conduzindo o caso com o apoio da Polícia Científica, que iniciou uma força-tarefa para identificar e liberar os corpos das vítimas. Os peritos criminais realizaram a perícia no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames e identificação oficial. Yamandu Orsi é eleito presidente do Uruguai. Yamandu Orsi foi eleito presidente do Uruguai, marcando o retorno da frente ampla ao poder após cinco anos de governo da centro-direita. Com mais de 99% das urnas apuradas, Orsi obteve 49,8% dos votos, enquanto Álvaro Delgado, do Partido Nacional, alcançou 45,8%. A participação eleitoral foi de 89,4% dos 2,7 milhões de eleitores registrados. O atual presidente, Luiz Lacaipou, reconheceu a vitória de Orsi antes do anúncio oficial, iniciando a transição de governo. Em Montevidéu, apoiadores da frente ampla comemoraram nas ruas, hasteando bandeiras e cantando nas proximidades da Rambla. Orsi, acompanhado pela vice Carolina Cossi, discursou prometendo governar para todos e destacou valores de liberdade e igualdade. Ganhou, outra vez, o país da liberdade e da igualdade, afirmou. Delgado, derrotado, pediu respeito à decisão soberana e destacou a importância de buscar acordos nacionais. A vitória foi comemorada por líderes internacionais, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ressaltou o fortalecimento do alinhamento regional no Mercosul. Orsi, que assumirá em março, herdará um país dividido, desafios econômicos e a necessidade de combater o narcotráfico. Ele terá maioria no Senado, mas enfrentará uma Câmara fragmentada. Aos 57 anos, o ex-governador de Canelones e professor de História promete mudanças graduais, afirmando que nada será radical. Aos 57 anos, o ex-governador de Canelones